Oi gente, eu sou Fernanda, professora de matemática e hoje nós vamos falar um pouco sobre as propriedades da potenciação. Primeira, multiplicação de mesma base. Nós vamos multiplicar dois números com a mesma base e expoentes diferentes. Para isso, nós devemos conservar a base e somar os expoentes. 2 elevado a 3 mais 2, que é igual a 2 elevado a 5. Com o 5, a mesma coisa. 5 ao quadrado vezes 5 à primeira. Vamos conservar a base, que é 5, e somar 2 mais 1. Então, seria 5 elevado a 3. Segunda propriedade, divisão de mesma base. 2 elevado a 5, dividido por 2 ao quadrado. Na divisão, ao invés de somar, nós iremos subtrair. Então, será 2 elevado a 5 menos 2, que dá 2 ao cubo. 7 elevado a 9, dividido por 7 elevado a 8. Vai ser 7 elevado a 9 menos 8, que seria 7 elevado a 1, que é a mesma coisa que 7. Agora, a terceira propriedade é a potência de potência. 2 elevado a 4 elevado a 3. Nós devemos conservar a base e apenas multiplicar os expoentes. 3 vezes 4, 12. 3 elevado ao quadrado, elevado a 5. Novamente, vamos multiplicar os expoentes. 3, 5 vezes 2, 10. A quarta propriedade é distributiva em relação à multiplicação. Quando tivermos um produto elevado a uma potência, devemos elevar os dois números a essa potência. 2 à quarta, vezes 3 à quarta. A mesma coisa com outro exemplo. 6 vezes 9 elevado a 5. 6 elevado a 5, vezes 9 elevado a 5. A quinta e última propriedade é a distributiva em relação à divisão. Temos uma divisão. 3 dividido por 4, elevado ao quadrado. Da mesma forma como na multiplicação, devemos elevar os dois números ao expoente. 3 ao quadrado, sobre 4 ao quadrado. O outro exemplo, a mesma coisa. 2 dividido por 5, elevado a 3. Vai ficar 2 elevado a 3, sobre 5 elevado a 3. Porém, ao elevarmos um número negativo ao expoente par, ele virará positivo. Porque menos com menos dá mais. Então, menos 5 elevado ao quadrado é igual a 25. E ao elevarmos um número negativo ao expoente ímpar, menos com menos dará mais. Com menos, ficaria menos. Então, menos 5 elevado ao cubo ficaria menos 125. Agora, devemos notar que menos 5 elevado ao quadrado, entre parênteses e fora do parênteses, são coisas totalmente diferentes. Pois menos 5 ao quadrado, o sinal também está elevado ao quadrado. Então, ficaria 25 positivo. Logo, aqui, só o 5 está elevado ao quadrado. Então, ficaria menos 25. O que é diferente. Também devemos lembrar que, em uma equação, nós devemos primeiro resolver a potência, depois a multiplicação e depois a soma e subtração. Então, 2 mais 3 vezes 2, como só a multiplicação, primeiro multiplicamos. 6 menos 2 vezes. Primeiro, quando tem multiplicação e potenciação, devemos resolver a potência. 2 ao quadrado, 4. 2 mais 6, menos 2 vezes 4. Agora, devemos resolver a multiplicação. 2 mais 6, menos 8. 6 mais 2, 8. Menos 8, 0. Muito obrigada. Até a próxima, pessoal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.